Ela voltou lá Trucau Mais conhecido como Trucau ou rolinha Não, rolinha não, né Pombo, né É tipo um pombo mesmo Mas é um trucau Só galera, essa Essa câmera aqui não é muito boa Até o zoom dela é muito ruim Mas tá bom Quem sabe no próximo aí Eu compro uma câmera melhor E mostro pra vocês mais vídeos aí Vamos ver se a gente consegue chegar lá mais próximo Passar a cerca aqui Passar a cerca Debar a cerca Tomar cuidado pra não voar Vamos lá Bem devagarzinho Bem galera Eu acho que estamos a menos Uns 10 metros Uns 15 metros longe dela Só que se eu aproximar mais Eu acho que ela vai voar Não voa não Pra você fazer um selfie aí Canal TV Cultura e Turismo Filmando o Trucau Só que a câmera é muito boa E ela é massinha É massinha Olha só pra você ver galera Que lindo Ainda tem gente que tem coragem De fazer um Maldade com um animal desse Tá vendo Só aqui ó TV Cultura e Turismo Que você vê isso aí ó Então aproveita Dá o seu like Inscreva no nosso canal galera Tentar se aproximar mais Ó Pro Cal Olha Ela está à vontade Tá bem à vontade Nossa câmera é muito boa Mas Olha só Eu não esperar de aproximar Tanto assim dela Estou bem próximo dela mesmo Viu Pé de árvore está ali Embaúba Só em baúba O Trucau está logo ali em cima Olha Olha lá galera Voou Ela voou Agora são três Olha lá Quatro Quatro Trucau Deve ter nem por aqui Porque ela sai Depois volta A outra volta Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá galera Olha lá Olha lá Engraçado Aqui é um fiote É um fiote Ela está aprendendo a voar ainda Olha lá Está aprendendo a voar Se ela fosse Se ela fosse Mais velha Ela não ia posar ali não Tentando posar na folha de Bananeira Olha lá Olha para você ver Rapaz É fiote mesmo Vamos tentar aproximar ela Será que ela vai se deixar A gente aproximar dela Só que a Shakira está ali Vamos ir bem devagar Quem sabe ela deixa Mas gente Só que ela vai ficar com medo É Shakira Shakira ali Ela vai ficar com medo É Shakira Olha para você ver Que lindo Ela não sabe voar direito Olha lá Filhotinho Está vendo Viu só Vamos ver se a gente consegue localizar ela Vamos ver se a gente consegue localizar ela Só para a gente mostrar aqui no canal Olha a rua Todas Só que ela não voa não Ô Shakira Deixa a gente tentar filmar Passarinho Bem galera Foi embora Trocar foi embora Nossa câmera não é das boas não galera Mas Nós tentamos Ajuda 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 o nosso canal Para crescer Aí um dia nós vamos comprar uma câmera melhor Para estar filmando Importante que a gente conseguiu filmar o Trocar Beleza Se o vídeo estiver ruim aí Esquenta não que Um dia nós vamos conseguir melhorar Mas valeu galera Ah Não deixe de ver os próximos vídeos aí não Beleza Então beleza Tchau Inscreva-se no canal Tchau Tchau